Oi, meus amigos! Eu tenho pensado muitas coisas ultimamente, alguns de vocês até me perguntaram se eu tô bem, porque eu tô parecendo triste nos vídeos, né? Alguns de vocês falaram isso, mas na verdade eu não tô triste não, eu tô bem tranquila até. Acontece que as minhas ideias estão meio desorganizadas, porque nada é tão simples assim como pensamos. As pessoas acham que problemas complexos requerem soluções simples, e não é assim. Problemas complexos requerem soluções complexas. Não podemos simplesmente achar, por exemplo, que a violência no mundo vai simplesmente cessar com mais policiais e mais armamento. Embora eu concorde que mais policiamento e armamento podem trazer certa defesa e proteção num momento de insegurança iminente. Mas não será arma e policiamento que irão definitivamente acabar com a violência, né? Nem com mais livros a violência vai acabar. Existe uma ideia de que livros, né, o conhecimento pode acabar com a violência, mas eu discordo. O conhecimento é importante no campo da ciência, das ideias, da medicina, do desenvolvimento econômico, científico, tecnológico e tal. Mas o conhecimento por si só não é capaz de acabar com a violência, com a intolerância ou com o ódio. Pra que essas coisas todas acabassem, a sociedade precisaria de duas coisinhas bem importantes. Um emocional saudável e uma boa base moral, né? Você encontrará pessoas que nunca leram um livro sequer na vida, ou que sequer aprenderam a ler, mas que possuem um enorme respeito às diferenças e nunca vão usar de violência contra ninguém, porque foram criadas em um ambiente emocionalmente saudável e de excelentes princípios morais. Famílias emocionalmente saudáveis e com bons valores morais ensinam de berço como respeitar verdadeiramente as outras pessoas, o patrimônio público e tal. Ensinam o afeto, a empatia, a misericórdia, o perdão, a compaixão, principalmente pelo exemplo. E crianças que crescem em um lar assim não veem necessidade em diminuir ou destruir os outros, né? Aliás, elas não sabem como diminuir os outros, né? Se aprendem a ter respeito. Uma criança emocionalmente saudável e com valores morais vai continuar carregando esses valores depois de adulta, né? Vai crescer entendendo que o valor de alguém não está na cor da pele, no gênero ou na orientação sexual. É importante ainda, ela não terá necessidade de se vingar. As pessoas que odeiam os outros, basicamente, ou aprenderam a odiar pelo exemplo, e geralmente esse tipo de modelo vem de casa, vendo seus pais, por exemplo, destratando as outras pessoas pelos mais diversos motivos, ou então aprenderam a odiar sendo feridas por outras pessoas e acabaram desenvolvendo um ódio muito grande delas. E aí quando cresce, sentem a necessidade de encontrar os culpados por essas feridas para se vingar, né? O problema é que muitas vezes essas pessoas feridas não desejam se vingar somente das pessoas que provocaram essas feridas. É comum que elas acabem alvejando também toda a sociedade, ou todas as pessoas que de alguma forma se assemelham àqueles que causaram a ferida, ou mesmo qualquer pessoa que discorde de seus posicionamentos. E aí eu pergunto, como acabar com a dor dos indivíduos e quem sabe acabar com a sua revolta e aí com a violência? Quando a gente está doente, o que a gente faz para melhorar? A gente se medica. Será que o remédio para a ferida emocional é a vingança? É mexer ainda mais na ferida sem tratá-la? É culpar um monte de gente por essas feridas e aí atacá-las, mesmo elas sendo inocentes? Ou será que é buscar ajuda com as pessoas certas para curar tais feridas? Será que se as pessoas resolvessem seus problemas internos, suas mazelas emocionais, elas seriam tão revoltadas assim? E será que indivíduos bem resolvidos emocionalmente não acabariam formando sociedades bem resolvidas? Será que as pessoas sentiriam a necessidade de ferir umas às outras se elas se curassem das suas próprias feridas? Gente, existe muito problema social, judicial e político, não podemos negar. Mas muita coisa que tenha acontecido no mundo se resume ao fato de as pessoas estarem feridas emocionalmente ou desvirtuadas moralmente. E a resolução para esses problemas é muito mais complexo do que a gente imagina. Mas tem algo que está ao alcance de todos nós, embora seja um pouco difícil. Cuide das suas famílias, especialmente das suas crianças. Ensine a elas compaixão, respeito às diferenças e respeito ao que é do outro. Mas acima de tudo, ame suas crianças. Seja você a luz que ela precisa e busque ser o exemplo que ela precisa para enfrentar o mundo de forma emocionalmente saudável. A criança precisa de educação, saúde física e abrigo, é lógico. Mas ela precisa ainda mais de saúde emocional, proteção e amor. E essas coisas ela só pode encontrar em um verdadeiro lar, que não precisa ser lindo, grande e cheio de regalias. Só precisa estar bem equipado de afeto, respeito, presença. Procure amparar seus filhos nas suas dores e se vocês causarem algumas dessas dores, já que ninguém é um pai ou mãe perfeita, né? Procure junto com eles tratar dessas feridas, antes que elas fiquem profundas demais e acabem ocasionando danos muito grandes ao longo da sua vida. A mensagem mais importante que eu pretendo dar hoje é Forme um lar emocionalmente saudável e moralmente virtuoso. Como fazer isso? Também estou aprendendo e espero poder falar um pouco mais em vídeos futuros. Então um beijão e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho